O que é isso? Bom, então é isso aí. Aí aqui nos órgãos da frente, quem for colocar, é dois índios cada um. E esse aqui sempre vai ser o órgão da um cunho do sol. Tá certo? Deixa eu pegar o meu instrumento. A paz e Deus a todos, boa tarde, amém a todas as saudações. Estamos fazendo uma live especial, comemoração aniversário do Tiago Aquilano, aqui na Tocai Teclas. Deus abençoe a todos pela participação. Já temos índios chamados aí? Com sete coros, vai começar. Aqui já tem bastante. Tchau. 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 Obrigada. 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 E no 394, estamos transmitindo para duas páginas, então é um hino de cada página, tá? Que irá ser tocado. Obrigada. 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 E no 138. Obrigada. 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 Obrigado. 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 E no 390 do Josué, Deus abençoe pela participação. Obrigado. Na página do CCB, lá no Insta. Amém. 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 E no 443. Amém. 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 E no 458. Amém. 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 193, Davi, Deus abençoe pela participação. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém a todas as saudações, a paz de Deus, boa tarde a todos. Estamos transmitindo uma live em comemoração ao aniversário do Tiago Aquilano aqui na Tocai Tequas. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Deus abençoe. Glória a Deus. Amém a todas as saudações, boa tarde, sejam bem-vindos. Amém. 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 E no 248, Erika, Deus abençoe pela participação. Amém a todas as saudações. Glória a Deus. Amém. 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 E no 278, Neuma Feitosa, Deus abençoe pela participação. Amém. 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 E no 217. Amém. 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 Não dá nem fazer um suspense. Amém. 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 Não, ainda não. Eu? Não. Você quer falar alguma coisa na live? Bastante, irmãos. Deus, parabéns para o Tiago. Bastante parabéns para o Tiago. Quer falar alguma coisa? Agradece a irmandade. Acho que isso está aparecendo. Não vai aqui. Paz, Deus. Deus abençoe pela participação de todos. Foi um prazer poder contar com a presença de todos aqui. E de vocês aí à distância. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe a todos.